Murena, Oluca, se chama Zayenzo Kose, Sigelele, Afrika Se atrena, Kose, Sigelele, Afrika Se espile, tu inezizima Fui, tu Se espile, tu inezizima Tadama Sou megeze, não vamos Com o que é louco, gozo, juro Sou megeze, não vamos Com o que é louco, gozo, juro Murena, Oluca Murena, Oluca, Oluca, Oluca Necessivos e imos Segurala, no muda, no mena paga Murena, Oluca, 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 Oluca Deci-si-fo-sinkus Simulala Min-shoko Kawai-ku-kei Corona, Corona, Corona Deci-si-fo-sinkus Simulala Nega-ne-ma-ne-ma-si-fus Corona, Corona, Corona Deci-si-fo-sinkus Simulala No-bu-ba-no-ngena-fala Corona, Corona, Corona Asi-va-me-mante-ta-ba-ju-me-ni-sta-ben-mante-t- No-bu-ba-na-ma-afrika So-lu-ba-do-lu-bu-ba-na-si-va-me-mante-ta-ba-ju-me-ne-sta-ben-mante-tu No-bu-ba-na-ma-afrika So-lu-ba-do-lu-bu-ba-na-sinkus No-bu-ba-na-ah-se- proven-mante-ta-ba-da-bu-na-sa-b engines No-bu-ba-na-ma-afrika So-lu-ba-do-bu-ba-na-sinkus No-bu-ba-na-the- backing olarak Well-bu-ba-na-ma-hana-u-me-men-gu-me-ne-da-du-ba-na-d- press-lu-ba-na-mu-ma-ma-afrika So-lu-ba-do-bu-ba-na-sinkus Música Música